Boa tarde pessoal, mais um vídeozinho bom motovlog, fazer um vlogzinho de carro aí pessoal, fazer um carro vlog aí como sai de vez em quando aí que o tempo tá de chuva, então vamos aproveitar pra dar uma volta aí em Porto Alegre, pra mostrar vocês aí mais um pouquinho, mais uma vez aí do Shopping Total, fazer um passeio em família aí, aproveitar que tá chovendo e o domingo de fogo. Olha só pessoal, como é que tá a chuva aí, filma pra frente aí amor. Já estamos quase chegando aí. Não tá pessoal, vou abrir o vídeo novo aí que nós já estiver chegando no Shopping lá, desligar aqui pra dar atenção no trânsito. Já volto, fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.